O deputado Bertaioli tem sido, sem dúvida nenhuma, um grande parceiro do nosso litoral, do nosso vale e sempre presente. Acho que isso é importante, nós temos hoje um representante nesta região. O Bertaioli tem sido fundamental nessas articulações com o governo do Estado, com a União. Se nós pudermos, através do SAT, demandar com você as pautas que nós temos com cada secretário, porque é diferente de nós irmos do secretário falar com o professor Guerra, precisa reaplicar os 2 milhões de reais que saíram do hospital de Tauaté, que foi municipalizado, e manter esses 2 milhões de reais no vale histórico para o atendimento. Se nós marcarmos essa reunião com o professor Guerra, tem evitado. Mas se houver uma determinação aqui da Casa Civil do Palácio, do governador de António, para que ele atenda e aí os prefeitos específicos que estejam interessados nesta pauta, venham e nós vamos ter mais resolutividade.